Música Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas. É muito bom ter essa companhia e audiência em mais um programa Boas Novas no ar. Hoje nós temos grandes amigos aqui, daqui a pouco eu apresento eles, mas nós vamos cantar, vai ter rock and roll. Jesus está aqui no programa hoje e vocês vão descobrir o porquê. Essa é uma piada talvez velha, ele ouve toda hora. Tem como mostrar Jesus rapidinho aqui? Não? Só o máximo? Pronto, tá aqui ó, volta pra mim. Pessoal, já deu glória a Deus, rajada de fogo. Vocês já viram roqueiros pentecostais? É hoje que você vai descobrir essa mistura abençoada aqui no Boas Novas no ar com grandes amigos do Ministério Sou Tua Herança. Mas antes de eu apresentar e conversar com eles, eu quero falar sobre a Rede Boas Novas. A Rede Boas Novas, assim como o Brasil, passa por um momento muito difícil. Não está fácil para o nosso país não, mas nós sabemos que Deus vai dar uma saída e vai levantar semeadores para sustentar a Rede Boas Novas. Isso já acontece há quase 25 anos e não vai ser agora que vamos parar. Além de expansão, nós temos também que fazer novas produções. Então, se você quer ser um parceiro da Rede Boas Novas, se você gosta da produção que nós fazemos, entre em contato conosco e seja um semeador da Rede Boas Novas, um parceiro. Você pergunta, André, o que eu vou ganhar? Vocês vão mandar livro pra mim, uma carta? Olha, você vai ganhar 24 horas de televisão de primeira qualidade. Tá bom esse presente pra você? Toda hora, quando você ligar, vai ter algo bom e que edifica a sua vida na tela, na televisão, a sua família. Aqui a gente tem programação pré-criança de manhã, tem cozinha, tem entretenimento, tem humor, tem bate-papo, tem música, tem sessão de cinema cristão. Então, tem tudo na Rede Boas Novas pra edificar a sua casa e a sua vida. É só você pegar o telefone e entrar em contato conosco pelo número. Tem também as contas bancárias pra você fazer transferência, depósito, alguma oferta e doação pra Rede Boas Novas e também o contato do WhatsApp. Hoje todo mundo assiste televisão com o celular na mão. Então, você não quer fazer DDD, não quer fazer ligação, adicione o WhatsApp também dos semeadores e você pode contribuir, tirar dúvidas e descobrir um pouco mais de como você pode ajudar a Rede Boas Novas diretamente pelo WhatsApp. E aí você possibilita a gente de fazer produtos tipo Missão Arpa. A gente quer produzir programas e produtos infantis cada vez com melhor qualidade. Missão Arpa é uma nova produção da Rede Boas Novas em parceria com o EIC Filmes que ensina o valor de um tesouro eterno. As músicas da Arpa Cristã e as suas histórias. Acompanhe comigo, Traíba. Encontramos! Meu Deus! Ela mesmo! E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô! Eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse quebra-cabeça inteiro. Ei, Tel, você está preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então aí vamos nós! Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. entregar apenas o que nos foi dado, o amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Podemos fazer de novo? Please! Está vendo? Em breve em todas as livrarias cristãs do Brasil e também nas plataformas digitais de áudio e de vídeo, você vai encontrar as músicas, mas também a história. Isso é um filme de uma hora de duração. Tem um enredo muito bonito que você viu, que eles encontram uma arpa, resquice de uma arpa cristã, num achado arqueológico, fazem uma máquina do tempo para voltar para descobrir a história da composição, de quem compôs e quando compôs cada um dos hinos da arpa cristã. E tem dez hinos animados. Olha, algo que eu acho que não vai ser só criança que vai comprar e curtir, não. Os papais vão gostar muito, porque as músicas da arpa cristã, você viu, tem rock'n'roll, tem reggae, tem várias roupagens e melodias diferentes para as músicas que nós tanto amamos. Eu vou para um rápido intervalo e na volta vamos conversar com o pessoal do Ministério Souto Herança. Volto já já. Olha só, há alguns dias atrás, semanas atrás, eu tive o prazer de ministrar na igreja de um grande amigo meu, o Pablo, que até apresenta o Antenados aqui na geral agora. E no dia que eu ministrei lá, estava também cantando o pessoal do Ministério Souto Herança. Eu falei, eles são muito bons, eu tenho que trazer ele para cá. Eles estão aqui comigo. Estou falando do Márcio Matos, do Paulinho Amaral, do Lucas Ferraz, do Estevam Modolo e também do Daniel Hermida. A câmera está dando um pã em todo mundo aí, está mostrando todo mundo. Gente, obrigado. Obrigado, galera. Um abraço para vocês aí de longe, eu não vou atrapalhar muito. Obrigado pela presença de vocês aqui. Eu falei que Jesus estava aqui. Essa piada tu já está acostumado a ouvir, né? Eu fiz essa piada lá na igreja, não tem mais graça, não. É verdade. Onde tu vai, Márcio, pessoal? Acho que você é parecido com Jesus? Fala, pessoal. E querem te crucificar, não? Depois, não. Graças a Deus, né? Só eles, né? Eu já fui crucificado uma vez numa peça. É mesmo? Já foi Jesus? Já. E vocês foram, tipo, barrabás? Se teve alguém que participou no mesmo? Não, André. Mas tem umas barbinhas aí maneiras. Dá para botar uma roupa de época em vocês e ficar bom também. Só tu que fala, Márcio. Eles são calados assim mesmo? Ficam vermelhinhos? O quê? Fala para caramba agora. Aqui deve ficar meio tímido, né, cara? Fica em cima da televisão e tal. Vocês são rock and roll? Qual é a seita música? Pop rock. É, pop rock congregacional, né? Eu costumo falar assim, né? Porque as nossas músicas de CD, ela tem uma pegada pop, né? Rock, mas voltada mais para a igreja mesmo, sabe? Assim, né? Porque a gente sempre compôs música pensando na igreja. Perfeito. Né? De poder cantar. No ambiente ali. A gente era o ministério de louvor ali da Devec, da Taquara. Então, o CD nasceu ali. O pastor Silas fez o CD ali com todo carinho. Então, ministrando para a igreja. Então, é voltado mesmo para... Eu vi que a galera antes do programa, eu deixei para eles. Falei assim, ó. Não vai mandar muitas línguas estranhas, não é? É isso? Porque o cara só quer cantar e vem língua, rock, pop, línguas estranhas. Fala no microfone ali para mim. Acontece muito isso? Tem que controlar o Márcio. É? Tá ligado? Tá ligado, tá ligado. Bom, tem que controlar o Márcio, porque o Márcio, de vez em quando, ele... Ah, lá, 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 solta um mistério. Ele perde a linha mesmo. Daqui a pouco o louvor vira administração, vira poder. É, o que é certo. A gente é da Assembleia de Deus, irmão. Meu irmão, tem que mandar, meu irmão. Pelo amor de Deus, é. Não vem com vergonha aqui, não, Márcio. Não. Pode mandar também aqui. Já teve alguns momentos de rajadas aqui, de fogo aqui. Mas tem momentos que não tem como segurar, né, irmãozão? Não dá. Não dá, poxa. Tu tá no meio... Você busca para isso, né? O pastor Elvis Breiv postou um negócio interessante essa semana. Ele falou assim, ó. Você tem que perder mais tempo no altar do que no púlpito. E é verdade. Então, se a gente tá se preparando no altar, tu chega lá no púlpito, meu irmão. Você tem que despejar, né, cara? A botija tu tá enchendo. Na hora tá transbordando. Não tem como você segurar e travar o poder do Espírito Santo. Quanto tempo de ministério existe? Vocês estão juntos há quanto tempo? A gente tá aí, o quê? Tem uns três anos, assim, né? Mais ou menos isso. Porque o que que acontece? Quando a gente... Qual foi a proposta do CD? A Cassiane e o Jairinho foram ministrar lá na igreja. Eles gostaram da gente, entraram em contato com o pastor Silvio Lúcio. Eles falaram assim, pô, vou gravar essa galera aí. Liberar o estúdio lá pra poder gravar e tal. Aí o Estevão Modulo, que é um grande produtor aí, abraçou o projeto. Veio com a gente. Aí ele já veio arrastando o Lucas. E eu não era nem do ministério na época. Ele chegou pra mim querendo produzir o CD. E eu gostei tanto do trabalho que acabei indo pra igreja. Legal, hein? Estope, legal. Acabei indo pra igreja e pro ministério fazer o CD. É, então assim, foram dois anos. É uma boa maneira de evangelizar. Tenta chamar umas dez pessoas pra gravar o próximo. Dez vem pra igreja. Inclusive a gente já tá começando já pro próximo. Vamos fazer uma coisa rapidinho pra gente iniciar aqui. desse CD, do que iniciou, do que iniciou tudo. Vamos lá. O título do CD é Aliança de Milagres. Legal. Só pra contar rapidinho aqui assim. Se quiser contar em línguas também, fica à vontade. Pô, bem que eu queria. Se o clima rolar aqui, peço pros caras, dão glória a Deus, aleluia, o negócio frio. Tá certo aí. Então o que que acontece? Quando o pastor Silas, ele fez uma campanha, chamado Aliança de Milagres na igreja, e ele lançou a campanha numa santa ceia. E ele foi o primeiro da campanha a pregar com o título da mensagem chamada Aliança de Milagres. A gente ouvindo e tal. Cara, nitidamente, a gente tava no início do processo de gravação do CD. Nitidamente, eu ouvi a melodia e o coro. Quem tem aliança com Deus vai experimentar seus milagres. O deserto não pode anular o que Deus de vitória tem pra te dar. É uma música que resume a mensagem do pastor. E ali Deus me deu a letra junto com a mensagem dele, lógico. Show. E a melodia. Então aí, levei a ideia pra ele. Então a gente pode começar com essa aqui, porque é o título do CD. Pode ser? Cara, que teclado chique aqui, ó, né? Olha aí. Tem um botão aí, o negócio. No milagre, o inimigo não vai sufocar. Meu clamor, ele ouvirá E lembrará da aliança que fez Ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, edificarei um altar de adoração. Quem tem aliança com Deus vai experimentar seus milagres. O deserto não pode anular o que Deus de vitória tem pra te dar. Música, amigão. Me fala um pouco desse momento, eu acho muito bonito assim. André, a gente era ministério de louvor de uma igreja. Pressupõe que canta músicas que se tocam em rádio, que se canta nas igrejas congregacionais. Pra dar esse pulo de começar a compor. Porque são poucas. A gente pensa que não, existem milhares de igrejas e ministérios no Brasil, mas são poucos que tem essa coisa. Vamos compor uma coisa nossa. Porque cada igreja tem a sua realidade, por mais que tá aqui do lado. Enfim, é aquilo. Tem uma campanha diferente, algo que toca. Vamos começar a compor coisas que refletem o ambiente da nossa igreja. Como é que começou esse pulo de... Vamos compor e cantar as nossas músicas junto com o que a gente canta com os outros também. Então, esse sempre foi o desejo que tava no nosso coração. Legal. De compor uma coisa que faz parte ali da nossa realidade, da nossa igreja. Aquilo que é o tempo que a nossa igreja tá vivendo. Então, eu sempre tive essa preocupação de poder ministrar dentro do tempo que a igreja vive naquele momento. Perfeito. Então, Deus foi dando as canções e, assim, o CD são 13 faixas. 11 faixas são de nossa autoria. Legal. Autoria do pessoal, o pastor Davi Gomes, que fez duas canções, que na época era o vice-presidente da igreja também. O pastor de jovens, então a gente sempre teve uma ligação legal. Então, ele compôs duas músicas. O resto aqui da galera também. Só duas músicas que não são nossas. São regravações. Que é a Our Father, da Bethel Music. Maravilhoso. Ficou muito legal. A versão que a gente fez ficou muito boa. E uma versão do Eu Navegarei, cara. Porque, pelo amor de Deus, gente... Vamos pedir ela, né? Tem como, né? Vamos do Eu Navegarei, pelo amor de Deus. A gente fez uma versão diferente. Eu sou um entusiasta dos cânticos antigos e hinos e tudo mais. Eu Navegarei é um clássico. Eu não vou ouvir, cara. A versão da... Então, vamos lá. Claro que eu vou ouvir do CD. Aqui é um pouco diferente, né? Tem um negócio mais acústico. Mas tem o quê? Um minuto para a gente terminar esse bloco? Vamos terminar esse bloco ouvindo Eu Navegarei. Bora, faz a introdução lá. Eu Navegarei, vamos lá. Eu Navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu Navegarei, eu Navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito de Deus Que desce como fogo Vem como em Pentecostes Aleluia E enche-me de novo Espírito, Espírito de Deus Que desce como fogo Vem como em Pentecostes A gente está de volta com o Ministério Solto Herança Daqui a pouco eu vou mostrar um pouco do... Enfim, vamos ver ter a gravação do CD deles Foi interessante que eles começaram já a entregar Todo mundo aqui no intervalo Mas ele falou uma coisa interessante Fala da condição do Márcio Quando ele vai cantar o pregar Conforme nós vamos ministrando E ele vai ficando As línguas Vai começar a falar a língua Vai ficando vermelho Aí tem que parar Tem que ter um salzinho Eu tomo conta dele Eu falo Márcio, cadê o salzinho? Já botou o salzinho na língua Já para não ter problema de... É mesmo? Se não cai duro, bicho É, eu subo com um salzinho aqui Isso aí foi coisa dele ali Não, pote de sal Sal grosso Pois é, rapaz Que mistério é esse aí Essa campanha do sal aí Bote o sal aí No penúltimo ano Ele já estava sentado assim Rodando assim A cabeça assim Falei, foi Márcio Podia estar descendo Aí ele Não, rapaz Pressão Não tem um salzinho aí Cadê o sal? Dá o microfone ali Para ele E o engraçado é que a galera Acha que tipo assim O Márcio O cara que está no poder Ele está tudo girando Já está Aí a escrita fica tocando Já apreensivo Falando para ele E o Márcio Está dando ruim Se cair já falha Que é provável É do poder de Deus Já chega Já fala a língua Tem que ser assado Se cair, Márcio Fica lá estirado Foi arrebatado Tem um CD Pega o CD Tem um CD ali Pega ali o CD Para mim Faz o seguinte Deixa eu mostrar para você Um pouco do VT Da gravação Do CD do Ministério Sotou Herança Veja só Se prepare para ver Os sinais de Deus Fogo e glória dos céus Aqui vão descer E a nuvem da presença Me envolver Em solo seco Eu vou passar Pro outro lado do mar Se prepare para ver Se prepare para ver Os sinais de Deus Fogo e glória dos céus Aqui vão descer E a nuvem da presença Me envolver Em solo seco Eu vou passar Pro outro lado do mar Segura Eu sei Que tu estás aqui Vou viver O sobrenatural Andarei De mãos dadas Com teu poder E com o águia voarei Subirei Em adoração Pauzinho Deu para a gente Publicamente E para você ver E acho muito bonito isso André Eles respiram tanto a igreja A foto interna Do CD É a parte interna Da igreja Dá para mostrar um pouquinho Está aqui É o perfil da igreja É um pouco da vida Mesmo de vocês Vocês continuam Claro tem a gente Continuam lá Tocando A gente ainda é membro de lá Mas aí o que acontece Chegou o nosso tempo Da gente poder Voar né cara Cumprir o propósito De Deus Eu me converti Em 97 98 Já tinha esse aspecto De Jesus Não Depois né Está vendo A gente vai se tornando Mais e mais igual a Cristo É verdade É Aí eu me entreguei Assim né Antes de me converter Eu já frequentava Monte Vigília Consagração Antes de me converter Mas aquilo me fascinava Mas você era mais crítico Que eu então já Olha só Meu Deus Mas aquilo me fascinava Apesar de não entender nada Legal E no meio dessa Antes da entrega Eu ouvia Deus falar Deus usava algumas pessoas Para falar E para prometer coisas Que hoje a gente está vivendo Que legal Então durante 10 anos Eu fui líder Do ministério de louvor Ali da Devec da Taquara E vivendo integralmente Ali na obra de Deus Tive meus filhos ali Eu tenho uma A minha família Eu tenho três filhos Muitos né Então assim Legal Mas eu acho Quanto a tua idade Tenho 36 Pô está novo Eu estou com 33 Já está com três né Você está na idade de Cristo Está vendo É verdade Vamos me crucificar daqui a pouco Também vou deixar crescer a barba A gente vai ficar ajudando Nesse negócio aí Então a gente Tô com seus filhos também Não? Eu sou o Márcio Eu tenho um filho O Estevam tem Todo mundo aqui casado Com filho Menos o Dani lá Que é casado Só não tem filho Sete e meia daqui a pouco Vem Está curtindo aí Sete e meia É verdade É o fim das criancices E o começo da criançada Vai virar nessa parte aí Recebe aí Agora Gente Eu quero agradecer É rápido aqui o programa Mas olha O número deles de contato Para convites Para agendas Para todo o Brasil Está aparecendo aí embaixo Tem O Facebook Está aí O Ministério Soltou Herança DDD21 Estou lendo ali da tela 996045466 Estive presente com eles Ministério Eu vou falar para você É língua estranha mesmo Deus faz presente São pessoas que vivem O ambiente de igreja E eu fui muito impactado Por isso convidei logo eles Foi há Menos de uma semana atrás Estão aqui comigo Para a gente bater um papo E apresentar para vocês Todo o Brasil Obrigado Para a gente Para a presença de vocês Deus continue abençoando Muito bom receber vocês aqui Uma honra mesmo Ter vocês aqui E vamos terminar com uma música Bora Quero agradecer a sua audiência Deus te abençoe E até o próximo Boas Novas no ar E a gente termina com o Ministério Soltou Herança Vamos terminar com uma música Que está para o próximo CD Beleza Uma música que abençoe a igreja Inédito Vamos lá Vamos do coro Seja Bendita Bota aqui Seja bendita Tua colheita Seja bendito Seja bendito E abençoarei os meus irmãos